Põe do lado, põe do lado Não, do lado Do lado aqui, não Do lado Isso Isso, vem do lado Olha o problema Só pra mordecer um pouco a queda Parar em um pouco Parar em um pouco Você pegou uma câmera aqui Pessoal, tirou a chave, celular e a mão pra frente Tirou a chave, celular Tira a chave, celular Nosso paque é de 100 Ô, paque é de 100 Nosso paque é de 100 Isso Agora eu tenho que ter 5 de julho aqui, ó Vamos olhar Vamos, só um só que for Como? Como? Tadinha 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 O que eu quero tirar daqui? Ok Só para filmar que ela deu De azul, li Ta filmando já Está filmando De azul Eu prendi no cinto dele e no cinto seu Ela prende no cinto Isso, vamo lá Juntam o outro Um segundo só, né mano? A gente junta mais com ela, isso, junta mais pra cá, segura no punho seu, a mão direita segura no punho seu, segura no seu, aí, muito bem, maravilha, não deixa o corpo perder pra trás, ok, mantém isso aí, faça de tudo pra não cair, ok, segura o corpo, perfeito, segura forte, não solta um colega ou outro, ok, vamos lá, tá ligada, vou falar taser três vezes, vou disparar, ok, vamos lá, taser, 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 taser. Tchau, tchau.